Música 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 Amém. 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 O que é que é isso? O que é isso? Não, não. Vamos, não. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se inscreva no canal, não esquece de deixar o vídeo aí. Obrigado. 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 . . . . . . . . b e e e e e e e e e É muito loucura. Quanto de uma cria... Vamos, se precisamos, para os seus. É decorativo, não é? A gente vai me ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, você tem uma coragem de vermelho. É uma coragem de vermelho. É uma coragem de vermelho. É uma coragem de vermelho. Não é só. Não pode vermelho. Não pode vermelho. folk não pode vermelho. O que está acontecendo? Não, você não vai vermelho. Você está mal olvidando. Tem uma coragem de vermelho. Tem uma coragem de vermelho. Tem uma coragem de vermelho? O que é isso? 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 Não precisa de uma coisa. A gente pode mostrar que ela vai precisar de uma espalha. Mas ela deve ser feita. O que é isso? O que é isso? Não é muito... O que é isso? Não é muito importante. Não é muito importante. Não é muito importante. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. Não sou eu. Não sou eu. Eu acho que é isso. Açava que colar, colar, colar. Ação, colar. Surar. Ação, o trem. isini com o mais, ação, ação. Hum, legal, é isso? Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu posso te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco, mas... Eu vou te dar um pouco. É da água? É. É umaividade que conseguiria. Tem uns um ventilador. Tem um ventilador. Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso aí? É isso aí. Alô? Bom dia. O que é isso? Obrigado. 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 Ne diyorsun? Kardeş misiniz? Diyorum ki benim ablam gamsız olduğu için yapma. Ben ablasıyım. Aha dumanlı dumanlı güzel olalım. Abla senin kalk oradan. Seni gözünü rahatsız edelim. Nasıl düşünüyorum ablamı değil mi? Evet. Annem bana emanet ediyor. Bizi de düşünseydin biraz. Annem sana emanetlerdi. Bu şeker. Çok ses bakıyor baba. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bizi fotoğrafируют. Bizi de yapalım. Şimdi yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay der yaylasındaki arkadaşlarımız. Yeni arkadaşlarımız. Neyla'nın arkadaşları. Neyla'nın yengesi. Bizim de yengeimiz oldu. O da artık o bize su verdi. Buyurun sofraya dedi. Bak İzmirli arkadaş da çıktı. Hepsi bizim akrava. Hepimiz Srabzonluyuz. Duygusunuz ve siz neşesiniz. Tamam siz neşesiniz. Buyurun bir duygus seçin. Geçin beni. Olmaz geçilmez. Ben kaygısızlık olayım. Kaygısızlık nasıl tanıtırsın kendini? Kaygısuzum diyor. Tamam. Hanımefendi siz ne olurdunuz? screening mü? Completion bak. Amém. 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.